Música São Paulo é longe, São Paulo fica lá no finalzinho do Brasil Ó, não, a gente não vai poder ir no show, na escola dos aventurários Tu gosta, é? Uhum Hum, eles disseram que vão estar aonde? Ah, em São Paulo Um dia que eles chegarem aqui no... Então, quem imagina que o filho do Lucas ainda se chama Luca Luc, não? Não é Luc, não? Ah, Lucas Tu tem tudo, derrubou, né? Tu tem máscara, tem o que, filha? Recife? A gente pode ir acessar! E é quando que eles vêm? É quando? Ainda se mesmo! Ainda se mesmo, né? Bora almoçar? Gente, deixa eu fechar a porta aqui pra conversar com você rapidinho Vocês viram, né, gente? Sofia gosta bastante do Lucas Neto Tem um boneco dele aqui, ó Tem algo de figurinha, tem várias coisas dele E hoje tá acontecendo um show aqui no Recife Vai ser no Geraldão, na Iberibeira É uma outra cidade, tá? Ela tá ali na sala assistindo e almoçando Já já vou arrumar ela Ela não sabe de nada Hoje é dia 21 do 5 O show vai acontecer às 17 horas Então, quando ela terminar de almoçar Eu vou pegar Vou pedir pra ela tomar a porta, ela está o cabelo dela E vou dizer Mamãe, coloca essa roupa aqui que a gente vai ali Ela não sabe de nada Vocês vão ir tudo de última mão Claro que quando esse vídeo sair A gente já vai estar lá no local Ela já vai estar sabendo, né? Quando esse vídeo sair Mas aí eu vou programar tudo direitinho com vocês Espero que vocês estejam ouvindo bem, gente Porque eu não posso nem falar alto Pra ela não me descobrir, tá? E o espelho vai sujo mesmo Eu tento limpar o espelho E o espelho continua sujo Bora lá Pessoal, estamos aqui agora Não aguarda aqui embaixo Estamos aguardando a tia Renata, né filha? A tia Renata e a filhinha dela Quem é? Minha melhor prima Aí a gente vai no shopping, né filha? A gente vai dar um pulinho no shopping Porque eu tive que dizer a Caleb Que a gente ia pro médico Pro médico pra ele não querer vir Porque quem nos acompanha sabe Que Caleb tá com algumas dificuldades Pera aí um segundinho Não é o Caleb que conhece o melhor amigo? É, como é em outras idades Aí a gente prefere não levar, tá? Eu tô com... Ah sim Eu tô sono bastante Tô com febre ainda Quem tá acompanhando sabe Que eu tô, né filha? Mas... É melhor a tia ligar o ar-condicionado Mas eu fiz o teste e tal, gente Que eu não... Ah, tem que ter... Tem que haver a responsabilidade, né? Eu quero ser uma... Eu quero ser uma enfermeira Quer dizer, eu quero ser uma... Como foi o teste? Como foi o teste? Que teste? Da Covid No nariz, não foi? E o de Caleb foi também Caleb Sofia fez tranquilo o teste, não foi? Fez cosquinha Já Caleb foi boca de confusão, Caleb Mas o exame deu negativo, então... Ele não gosta de cosquinha É, o exame deu negativo Então agora a gente vai estar... A mamãe também fez isso Mamãe, eu tomei a segunda dose E a terceira? Já tomei a terceira? A terceira não, ainda não E também estamos levando Compre a vontade da vacinação, tá? Porque eles pedem... É o encontro das amigas Mãe com mãe Prima com prima Filha com filha Todo mundo de máscara A máscara de Sofia do Lucas Neto Não tem onde foi parar Não foi, Tiá Estão aqui na pastilinha, né? A viagem é longa Eles saem Estão me chegando Estão me chegando Aqui no zero O que acontece? Eu acho que vou falar Para as meninas agora Porque Já tem ali, ó Um stand ali Tá vendo, ó O nome, ó Arquibancada Superior Não tem onde foi Qualquer filha Pensa a porta Estão me chegando Olha, gente Acabamos de chegar aqui Você sabe, filha O que vieram fazer aqui Gostou, filha? Tu sabe o que tá fazendo aqui, filha? Filha Filha, vim lá pra mim, filha Vem cá Vem cá, filha Vocês entenderam agora Onde a gente tá, né? E aí, Sofia? Ela tava assistindo hoje mesmo Aí disse Mãe, ela vai tá aqui Ela vai tá aqui Ele vai tá aqui No Recife Olha, tão chamando, né? Eu acho que tô passando show, né? Porque agora que começa Bora Vamos embora Tá mais, minha gente Tô toda arrepiada É Vamos ali Tô toda arrepiada Minha gente, tá o sonho Dessas crianças Gente, chegamos cedo Com uma hora e meia Adiantados, né? E tem muita gente lá na frente já Muita gente que ainda vai comprar os ingressos A gente chegou cedo pra... Não, a gente sabia Só que a gente achou Melhor não trazer boneco Não trazer nada Pra vocês não perder, né? Pra vocês não perder Ajeita a máscara, mamãe Pra vocês não perder Aí ia ser mais complicado Olha, gente Já antes Já antes do show Já tá tendo Apresentações ali embaixo Olha Minha gente Já tá ficando aqui, ó Lotado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Uma hora e meia Já tá ficando lotado aqui já Pronto Já estamos aqui agora No aguardo Na primeira Arquivocada É, eu estou aqui sentada Já já elas vão vir pra cá, né? Pra frente Olha Tais ansiosas, é? Tais ansiosas Já tá aqui Imagina o que eu Estou aqui, a passou Não foi? Esconderam esse segredo Foi a minha Passamos dois meses Estou muito ansiosas Não é? Pergunta por mim atrás Estou aqui lançando Pessoal Acho que ele assistiu Estou aqui lançando também Que quando começar, né? Ninguém vai sair Pra comprar mais nada Nem pra comer mais nada Luta 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 a escola sempre, e tem uma outra forma, simples e carinhosa de agradecer a alguém que mora ali, a gente se vier e tá chorando. Alguém que gosta de me dar um abraço! Já tá com a cabeça, irmão! Alguém que gosta de me dar um abraço! E também que vocês estão esperando a nossa família de vocês! E aí Saquim, ter um lugar sempre! Esse é o momento mais especial do show, gente. E agora, como vocês sabem, eu tive que ir lá da Cidade da Alegria pra estar aqui fazendo o show pra vocês. Mas fiquem tranquilos, tem um quilombo a invadir a nossa cidade porque a minha irmã Ju tá lá. Mas ela pediu pra que assim que eu chegasse aqui, fizesse uma video ligação pra vocês. Alguém aqui que quer ligar pra Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiis? Para o seu dinheiro, a gente chorou abaixo! E como é que ela não vai? Teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeえ! Por isso enviai quatro moradores da cidade para participar do seu show. Eu acho que você vai gostar de hoje. Agora eu tenho que te esperar. Tchau, Tantiga Azul. Tchau, gente! Tchau, gente! 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 1, 1, 1 e 1. Olha, olha, até que eu fiquei cantando de fantasma. Gente, olha só. E vocês viram aqueles dois votantes ali? Ei, como assim? No começo do jogo, era um quadro apreguiço. Agora é seis, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, vamos ter muito treinamento e muita responsabilidade pra salvar nossa cidade dos bilhões também. Foi mãe e pai ao mesmo tempo, e uma avó que foi vó, mãe e pai ao mesmo tempo. E agora tem uma terceira minha mãe, que se chama Gerri. Como eu tenho essas três mulheres na minha vida, eu quero fazer uma homenagem pra elas e pra todas as mães que estão aqui hoje. Vocês estão preparadas? E estamos três, todo mundo grita, Coisa Verde Mulheros! Um, dois, três, Coisa Verde Mulheros! Ali só amor, aqui só amor né filha? E aí? Mamãe, eu bebi toda a água. Estava aí, eu fui pra lá e joguei bem na mosca. No lixo né? Gente, foi maravilhoso, foi ótimo. Amor, trazer as crianças pra aqui no seu lugar. E aí gente, o que achou? Olha, chora a filha, chora a mãe. A sua filha já me deu tanto peso aqui já. Gostou? Realizou seu sonho? Eu gostei! Eu gostei! Obrigada, meu amor. Olha, eu vou finalizar o vídeo por aqui né? O Léon do Norte, né? É... O Léon do Norte, né? E a primeira rua mais bonita do Brasil.